Por que é que ele está ali a voar? Olha aqui em cima aqui, olha. Aqui é um animal. Um coelho. Não vês o coelho aqui a flutuar? Yeah. Lol. Ah, te espasar Cranberry e seguir para Norte, ou seja, te espasar Sul. Lol, tenho que atravessar Cranberry, basicamente. Olha. Tipo um passarinho, olha. Tens que gravar, grava isso.